Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no Master Lato de PS2, no PS 2018, e vamos lá dar continuidade a nossa série. Bom, consegui gravar né, depois de um tempo aí que eu fiquei sem gravar a série do PS 2018 por conta de umas coisas que apareciam lá no CD, né, dos pontinhos de mofo lá, não sei porquê, e achei esquisito, então gravei o PS 2018 em outro CD, consegui gravar, e aqui estamos né, finalmente aí de volta para a série do PS 2018, e vamos lá dar continuidade mano, hoje vamos enfrentar aí Florentina, Crotone, Sampdoria, Inter de Milão e Torino, beleza? Bom, vão ser jogos difíceis, pelo menos contra a Inter né, e Florentina aqui também, bom, a gente viu que no resultado simulado o time se comporta bem, apesar de ser grande também né, achei até bem estranho, eu vim pra cá de primeira, mas saindo muito bem até, ó, a gente tá aí em quarta ali, espero que o time continue assim, que eu não vou conseguir fazer quase nada né, com essa habilidade, então, se o time ajudar vai ser melhor. Bora lá então, jogar aqui de branco e mandar os salvos aqui, mandar salve aí pro Pedro Lucas, Edivan Santos, Pedro Mora, Jetson Vieira, João Vlogs e RCRVT, se você quiser salve deixa nos comentários aí que eu vou estar mandando no próximo vídeo, de Rumo Astrolato, beleza? Então bora lá, do país 2018 no caso né, porque teve gente que pediu salve lá no último de país 2014 e não mandei ainda porque, vou mandar só lá quando tiver no país 2014, beleza? Então bora lá então, Florentina, fora de casa e dá continuidade nessa série aí, vou tentar trazer com mais frequência essa série aí porque, ela precisa de mais foco né cara, já que é a que vocês mais gostam, então, vamos tentar engatar nessa série de uma vez. Bora lá então, a termo em Frank aí ó, estádio maneirão, eu roubei a bola aqui, hum, falta, que isso rapaz, tá pegando mesmo hein, hum, não deu tempo pra tocar, droga, Tocou aí na tua frente filho, demorou demais, já escantei eu acho, já escantei mesmo, olha lá, com mais chance aqui pra fazer a boa de cabeça, Uh, quase, uh, nada a ver essa finalização aí mano, hein, ah caramba, não pegar assim não, viu que ele se mexeu na hora antes de chutar, porque se ele chuta parado, ele chuta muito colocado velho, Mano, ele foi a mais macetada de fazer gol no play 2, Oh, que pena que o passe não chegou, é direito, uh, como assim velho, vocês viram, ah mano, passou longe, Aqui mesmo, ah mano, demorou muito pra ficar, ele adiantou muita bola antes de chutar velho, mas não deu, Boa, que passe hein, do De Rossi, Desqui, faz caramba, tá mano, primeiro gol, boa, que passe no De Rossi mano, Caraca, time jogando bem demais velho, caraca, laço, E tá aí galera, meu primeiro gol mano, 1 a 0, Olha, ah, não fazer silêncio dele, não vou contar né, porque ele gostou no cara ali, Acho que o lado esquerdo é o melhor lugar pra jogar no início né cara, Porque eu consegui desenvolver muita jogada boa velho, E tá lá, com a setinha azul mano, fazendo altas jogadas aí, É prova que eu saia agora, mas saia feliz mano, saia feliz, Aí saia, 1 a 0 mano, deixei o meu, só o time se manter assim, a gente ganha cara, E a galera terminou, 1 a 0 pra nós, muito bom cara, muito bom mesmo, belo resultado, E o primeiro gol saiu, enfim, aí, Mesmo era mais uma partida escalada com o muscular, E tirei 6 e meio, eu não fui o melhor jogador da partida, Porque geralmente quando você sai, antes de fazer o gol, É, eles contam como se você não tivesse feito nada no jogo, quase nada né, no caso, Então, eles não me escolheram como o melhor jogador da partida, Foi o Michael né, eu acho, que foi o melhor jogador, Vamos lá então, jogar em casa agora contra o Crotone, Espero ser um grande jogo, beleza? Beleza, bora lá então, Crotone aqui, 1, mudar aqui, e salvamos, Olha, o DiZego de cabeça, uuuh, boa. Caraca mano, que finalização, passou muito, muito perto velho, olha, David Leto. Malco chegando, tira isso, Alisson. Olha, tira, tira, tira de novo, boa Michael. Vai corrigando como um zagueiro ali, Tira bem demais, hein. Boa. Acabou. Não tá apagado nesse primeiro tempo, mas vamos tentar aparecer mais aí. E agora sair pra entrada do Patrick Schick. Partida muito apagada minha. Vamos só torcer pro Roma, tentar abrir o resultado aí, porque tá difícil o Crotone aí. É bem fechado. A gente não tá conseguindo desenvolver muita coisa não, bora lá. Dezera terminou, ficou no 0x0 mesmo. A gente perdeu uma chance muito na cara ali. O under teve, né, infelizmente. Estou pra fora, mas estava, era uma posição muito clara de gol, velho. Caraca mano, tirei 5 e meio, provavelmente não vou jogar o próximo jogo. Bom, como previsto, não fui incluido no time. Vamos esperar aí pra, vamos ter feito pelo menos um belo resultado, né. Tá aí evolução, equilíbrio CT8 e agilidade 80. É essa agilidade que tá me ajudando a fazer algumas jogadas, hein cara. Pra quem não sabe essa agilidade é... É questão de, tipo, você ter uma dividida e recuperar a bola rápido, né. Antes do cara levantar, tipo, de dar um carrinho. E tu consegue pegar a bola... Antes do cara levantar, mano. Geralmente tinha muito isso quando... No rumo a estrelato antigo, né. Que usava mais equilíbrio nele e tal, força. E não tinha agilidade. Bom, tá aí, ganhamos de 1x0. E vamos enfrentar a Inter de Milão agora com a setinha vermelha, mano. É hora de mostrar serviço, né cara. É hora de mostrar esse serviço. Não vamos desperdiçar essa chance. Vamos estar enfrentando a Inter de Milão. Espero fazer uma grande partida, beleza? Então bora lá então. Partiu. Inter de Milão, vou atrás aqui de branco, né. Não sei se vai confundir na hora do jogo. O time vindo de vitória. Então, vamos jogar bem. Sei que a Inter é boa. Um time grande, mas... Não vamos abrir as portas pra eles não. Bora lá. Eles já partiu. Inter de Milão. Sempre que vem ao contrário o bagulho ali, cara. A gente que tá de vermelho, eles de branco, cara. Bora. Uniforme da hora deles, né. Eu não tinha visto o segundo uniforme da Inter de Milão pra essa temporada, não. Tá bem da hora. Olha a bola no escanteio numa provocação. Um único... Chuta! Uh! Que isso! Acabou o jogo no escanteio. Olha o bola pegou só na trave. Caraca, quase cobrou uma assistência ali, mano. Essa defesa da Inter tá muito apelando, mano. Ele começa a bater de primeiro. Pérez It! Boa, Alisson! Guerreiro! Aqui mesmo! Boa, mano! Mais um gol! Pra explodir o estádio do Olímpico, mano! E tá lá! Caraca, mano! Aí! Essa habilidade tá muito boa, velho. Quando joga com a setinha vermelha, ele corre muito. Caraca, mais uma assistência do Berrosa, hein. Caraca, velho! E isso, mano! Jogamos demais! A habilidade tá muito boa! O time ainda ajuda muito, cara! O time ajuda muito! E tá lá! Saiu o Dzeko aí, mano! 1 a 0 pra nós em cima da Inter de Milão! Que isso! Que passe! Golaço, mano! Mais um! Não, meu! Não é mais! Aí! Gerson! Que passe deu a Charal, hein! E tá lá! 2 a 0 pra nós, velho! Que... Temporada nossa, hein! Forte demais a gente tá aqui jogando na Roma! E tá aí, mano! 2 a 0! Bolaço! Outro jogado da Charal e ganho no corpo, mas... A organização em cima do goleiro! Olha aí! Eles conseguiram... Olha aí! Eles conseguiram... Olha os caras! Defesa do Alisson! De novo! Menina cagada ali! Levantou a bola e esbarrou nele! Mais grande defesa, hein! Só boa! O jogo aproveita, hein! Já tá no fim! Acabou! Acabou! Zola que acabou! Zola que acabou! E a vitória é nossa! Mais um gol meu! E que partida da Roma, cara! O time tá jogando demais! Jogando no nível estrela, hein, galera! Nível estrela, mano! Sabinidade tá ajudando muito a gente também! Agilidade e velocidade ali! Quanto tá na corrida, ninguém pega a gente! Como é que seja a corrida 78 ainda! Tá aí, melhor jogador fui eu! 6 e meio! Acertei 2 passes de 3! E um chute, um gol, mano! Isso é louco! Primeiro eu fui instalado como Stulato com a setinha amarela! Muito bom, mano! Vamos jogar contra o Torino agora fora de casa! E vamos ver o que a gente consegue fazer aí! Cara, o Milan tá... Tá muito top nesse patch, hein! No outro, o Roma está ligando duas Champions League e tá ali em primeiro, né! Caraca! Os caras são bons mesmo! Vamos lá então, Torino! Enfrentar o fora de casa! Beleza! Bora lá então! Partiu! Olha, a chegada é perigosa! Tá entrado dentro da cruzinha! Achei o xarau e mentira que tá impedido, cara! Pô, fiquei pensando no que ia fazer! Se eu vou chutar ou vou tocar! Isso é uma bela assistência! Caraca! Não tá acreditando nisso! Uh! Que fute-hate, mano! Que fute-hate! Beleza! Adiantei e tá lá de novo! Não! O Juro tirou! Éh... Caraca! Eu achei que não ia ir, velho! Sérião! Caraca! Tô jogando muito cara Que isso Tá lá galera 1x0 de novo Joguei na corrida, quero ver Mano, a verdade, a base do jogo aqui Pra tu jogar bem mesmo, tu tem que ter velocidade cara Exatamente isso Pelo menos nesse jogo aqui, onde a zaga tá pelona Pra tu passar desde no equilíbrio não dá Os caras tão muito funados Então tem que gerar velocidade mesmo E passar como? Brasado pro cara tocar com aquilo rápido E assistente do Struth mano Muito bom Acho que eu fiz certo então Em ter colocado a habilidade de velocidade ali Caraca, jogando muito bem cara Que início hein Uh, outro chute travado Desmarcar impedimento do Mangolan Que isso Que jogaram do Bojan E tomamos gol Caraca Isso tá levando a bola Ninguém marcando Tô observando Aquela gol do Torino Um a um Gol de empate deles Eu preciso avisar a defesa que os caras tem de jogar Deixaram o cara livre e sozinho desmarcado na área Aí passa do último Aí passa do último já era né Não tem nem chance pro goleiro Jogado hein Aí Gol do cara Um a um Vai filhão Vai filhão No chão dizer Tipo ele tá mandado no chão Pô Pô Três minutos de recréscimo é isso? Caraca Ele só tinha pegado a bola E tocou e acabou o jogo Três minutos Que isso Tá aí Um a um Beleza agora jogo contra a Lazio Pra gente finalizar aqui Com um clássico De Roma Beleza? Bom Vamos ter ele na nossa frente com Quatro pontos de diferença Pra saber quando a gente vai enfrentar eles né Vai ser lá na 18ª rodada Daqui a dois vídeos Então já aguardem aí porque vai ser um grande jogo Beleza? Bom bora lá então Partiu o jogo contra Lázio E espero ser um grande jogo Beleza? Clássico aí de Roma Pra gente finalizar o vídeo Muito bem Embora a gente já esteja bem demais né Já temos três gols aí Caraca Muito bom mesmo hein E bora lá então Jogo Contra a Lazio Beleza partiu então galera Lazio De casa Mesmo que fosse fora de casa A gente ia ganhar o mesmo estádio então Partiu Ele procura espaço pra cruzar Oh! Acheu de Izeko Mentira Esse goleiro é muito vacilão velho Olha isso Caraca Meu irmão Pô também está em cima do goleiro Izeko Caraca hein Tanto lugar pra chutar Olha de cabeça Defesaça do goleiro Izeko vou bater escanteio Malucuço Vão vai Olha só O Xairal Muito alto Não consegui cruzar da direita Oh Dizio Faz que é tua Faz que é tua Olaço Ah Dizio Oh cara Vocês estão errando muito a finalização Cara Estão errando muito a meio Aqui mesmo hein Quero nem saber Pega isso garoto Que chutaço na trave cara E Dizio Que aproveitou Pra pegar o rebote Quando ele está lá 1 a 0 em cima da base Ih Chegando demais cara Estou até bobo aqui Que está muito estranho isso Estou jogando muito Olha só Caraca mano Atraso Quase Se eu passei golaço Fica muito doido Tá aí mano O nosso 1 a 0 Em cima da base No clássico de Roma Fultou a Xaral Sem espalmar o goleiro Vai dizer Caramba mano Tenta apertado ali Vai 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 Que isso Felipe Anderson Defesaço do Alisson Tira Tira Que isso Lazo pressionando muito Olha o Lulite Olha o Lulite Tira daí Isso Saiu posso até sair do jogo mas Mantei-se 1 a 0 aí mano Ae mano Conseguimos ganhar Aquele gol Que a bola bateu na trave E Sobrou para o Dzeko mano 1 a 0 Beleza galera Fiz claro com o título lá No próximo jogo contra a Atalanta Mas isso é coisa para o próximo vídeo Caim Não Caim não Subimos para a terceira ali E estamos um ponto atrás da Juventus E Melan Quem são os líderes do campeonato Beleza? Cara estamos jogando bem demais Só manter aí Que quem sabe já Consegui o título já Na primeira temporada Mano nunca consegui fazer esse efeito Não jogando no nível Estrela né Então cara Se a gente conseguir fazer isso Vai ser um grande Um grande feito Uma façanha Porque Cara Sério Pô Galera Antes da primeira temporada Nunca aconteceu isso comigo cara Sério Então Espero A gente fazer uma grande temporada aí Não que a gente não fazer uma grande temporada Pelo menos se classificar para a Champions League Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Espero sinceramente que vocês tenham gostado Não esqueça do seu like favorito Que isso ajuda bastante Se você quiser entrar no grupo do Facebook lá Não Esqueça que você Também pode entrar no grupo do WhatsApp Mas você tem que comentar lá No post fixado do grupo do Facebook Beleza? O seu número Então é isso Valeu falou E até a próxima galera Fui Até mais